E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, se você ainda não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like, aproveita, compartilha o nosso conteúdo que você estará nos ajudando muito. É muito importante que você compartilhe o nosso conteúdo. Pois bem, pois bem. A nossa live, ela começa às duas horas da tarde aqui, todo dia eu e o Patrô estamos aqui para entreter-vos-los, certo? Entreter-vos-los. O que a gente faz aqui? A gente comenta política, certo? A gente fala da nossa vida pessoal, a gente comenta besteiras. A nossa vida amorosa. A nossa vida amorosa. A gente comenta besteiras que estão na internet. Por quê? Porque aqui não é o lugar de você se aprofundar nas coisas, certo? Quando você se quiser se aprofundar nas coisas, existem inúmeros veículos que podem te auxiliar nesse mundão de internet. Você pode ir para os veículos horários, você pode ir para os veículos anti-horários, você pode ir para frente, você pode ir para trás, você pode subir, você pode descer, certo? Então aqui você vai ter o quê? Uma opinião rasa comigo fingindo que sei de tudo e às vezes não sei de nada. Com picadas leves de humor. Com picadas leves de humor. É simples assim. E aí, antes de começar, estava eu e o neguinha trocando ideia e ela estava falando para mim o que ia rolar hoje aqui e ela falou assim, Alessandro, você não sabe quem te segue. Eu falei, Alba Ramalho. Que não é qualquer um que é seguido por Alba Ramalho. Glória Pérez. Estou de volta. Glória Pires ou Glória... Não, Glória Pires é a da Cléo. Glória Pérez. Grande autora de telenovelas brasileiras. Essa mulher me segue. Essa mulher me escreve um script. Tem certeza? O que eu fiz? Pode confiar. O Nicolas te segue. O Nicolas. O levado da breca. O Nicolas não come uma jujuba sem me perguntar qual a cor. Tá ligado? Flávio Bolsonaro me segue também. Um dos fundadores do PT me segue também. Tá ligado? Segue? O quê? Esse já fez até palestra falando de mim nas faculdades. Falando mal. Mas eu fiquei feliz, porque pelo menos meu nome estava lá. Falou mal mesmo. Falando mal. Mas eu gostei. Me usando como mal exemplo. Me usando como mal exemplo. A gente está falando se é pro bem ou pro mal. Eu sou da galera do falem bem e falem mal, mas falem de mim. Falem de mim. E aí que Cleide chegou e falou assim... Não. Irmão, Paulo Dete... Não, Glória Pérez segue no Twitter. Ah. No Twitter. Olha o outro. Ok, você está jogando no nosso time ou você está jogando contra? Glória Pérez é escritora. A Alexandre falou que esses negócios de PT não é legal. Glória Pérez é escritora. Você acha que ela está fazendo o quê no Instagram? Essa mulher escreve. Ela segue só aos melhores. Ela não faz uma telenovela sem me perguntar a minha opinião. Ela me traz para eu ler. Tá ligado? Brincadeira. Não faz isso não. Mas seria legal. Não seria não, porque também eu não ia ler, porque eu tenho muita coisa para fazer. Mas beleza. Aí ela... Paulo Dete. Aí eu falei... É nada. Um dos maiores atores do Brasil... Você está dizendo... Paulo Dete. Me segue. Ela falou... Segue. Vai lá ver. E ele até te retweetou. Eu falei... Agora pronto. Porque eu sei que ele é anti-horário. Então ele deve ter retweetado me mal dizendo. O que para mim estaria suça. Paulo Dete, se você quiser me retweetar... Te chamando de calabresa, né? É, se você quiser me chamar de calabresa, estamos juntos. Eu tenho uma calabresa grande mesmo, então também estamos juntos, tá ligado? Mas aí, vai ver na fita, mano. O Paulo... E o pior é que ela falou assim... Pô, o Paulo Dete, essa semana aí, a galera da direita estava em cima dele. Sim. E tapa o negócio da Lei Rouanet e o caramba. Aí eu falei para ela assim... Eu falei, mano, na moral, eu vi esse bagulho. É. Mas assim, eu já estou meio pá de falar da Lei Rouanet, sabe? Meio... Tá chato. Já tem um assunto assim para mim superado. Tá ligado? É um assunto... Para mim, é aqueles assuntos que já está superado. Tipo, banheiros unisex, sabe? Tipo assim, mano, eu já sei qual é o certo. Então, tipo assim, ficar... Ah, chato. Mas beleza. Na verdade, essa confusão aí do Paulo Dete é falando... Ele está questionando o amor dos patriotas. Ele falou, você é tão patriota assim. E aí, seu patriota do caminhão. E aí, ele faz uma série de... Vai jogando alguns exemplos e falando, é tão patriota que não faz tal coisa. Aí, ele chega nos filmes nacionais. Mas aí, nós vamos chegar nisso aí. Mas tem uma sequência de tweets aí que o Alessandro vai ler. Ó, vamos... Aqui é o perfil do Paulo Dete. Eu, sinceramente, não botei fé que era o perfil do Paulo Dete. É, o perfil do Paulo Dete. Porque eu pensei assim... Um ator do calibre do Paulo Dete não teria apenas 65 mil inscritos. Meus seguidores no Twitter. Porra, eu esperava... Bom, o Zé de Abreu deve ter uma caralhada mais que isso. É, mas ele é treteiro no Twitter. Eu sou mil vezes o Paulo Dete do que o Zé de Abreu. Aliás, mas beleza. E aí, começa aqui... E pá, e aí ele está até falando aqui, ó. 23 horas atrás. Eu respondi centenas de pessoas que odeiam o cinema nacional. Esqueci de sugerir a elas que escrevam para Tom Cruise ou Harrison Ford. Esperem pela resposta deles. Não, não faz isso. Aí você está levando o coração. Não, Moldés. Aí ele me retuitou. Dia 3 de fevereiro ele me retuitou. Sem nenhuma observação. Sem nenhuma observação. Ele só leu e falou. Gostei. Gostei. Gostei do que esse caboclo escreveu. É, esse calabriso aqui. Canal do Negão. Provavelmente ele é o quê? De esquerda. Ele é negro. Ele é o do Canal do Negão. Ele escreveu esse tipo de coisa que provavelmente ele concordou. Ele pensou o quê? É de esquerda, vou retuitar. Entendeu? Se ele ver esse vídeo ele vai se arrepender muito. Aí beleza. Vamos descer, vamos descer que nós vamos ali pro ponto que a galera da direita tava enchendo o saco. Que eu nem ia falar se não fosse o fato dele ter me retuitado. Aqui ó. Começa onde? Se diz patriota. Isso, começa aqui ó. Se diz patriota, veste a camisa verde e amarela, impunha a bandeira do Brasil, mas odeia o cinema brasileiro e deseja levar os filhos para gastarem dólar na Disney. Faz sentido. Obviamente ele está sendo irônico, né? Não faz sentido mesmo. E ele ainda faz aqui uma crítica no de baixo, ó. Ó, o cara usa jeans, toma coca-cola, quer aprender a falar inglês, quer ir para a Disney, mas não consegue perceber que é por causa do cinema americano fortemente financiado pelo governo deles. Tem mais aí, ó. E aí ele continua... Olha, ele tava... Os que falam mal do cinema brasileiro usam camisa... Caramba, você tava na pegada nesse dia. Tava na pegada do... Nesse dia ele tava na pegada. Tava muito tuiteiro nesse dia. Os caras que falam mal do cinema brasileiro usam camisa verde e amarela e torcem para a seleção? Sabem que 3 milhões de pessoas do motorista Uber ao pipoqueiro e a costureira eletricista e o advogado vivem da indústria cultural? Eu gosto pra caralho do Paulo Betti. E aí o pessoal nos comentários foi pra cima dele. E aí, Alessandro? Eu gosto muito do Paulo Betti. Gosto de verdade. Eu sou fã mesmo. Ele é das antigas. Eu ficaria muito feliz se eu abrisse aqui e disse, mano, Paulo Betti te segue. Eu ia ficar feliz de verdade. Problema, Paulo. Se eu explicar... Eu queria muito que esse vídeo chegasse no Paulo, de verdade. Vou falar na maior educação mesmo. Na maior educação mesmo, Paulo. Vou falar pro senhor, tá ligado? Eu sou um cara, Paulo. Paulo. Eu sou um cara que votei no Bolsonaro. Eu votei no Tarcísio. Entendeu? Sinceramente, acho que o que tem aí pra prefeitura de São Paulo vai ser mais do mesmo. Não vejo muita diferença entre Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. O pessoal aqui me critica muito por eu ter essa opinião. Mas deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu, Alessandro... Por que eu, Alessandro, sou contra esse tipo de lei? Porque eu não vejo ela chegar em quem realmente precisa. Nós não somos Estados Unidos. Nós não somos. Nós somos um país pobre. Pobre mesmo. Nós somos um país tão pobre. Mas tão pobre que a maior cidade do Brasil... A maior que eu digo, cascalho. Eu não sei se São Paulo também é a maior em tamanho. Mas beleza. A cidade mais rica do Brasil... Na nossa cidade tem esgoto a céu aberto. Na nossa cidade, São Paulo, tem pessoas que não têm água na sua casa. Na cidade mais rica do Brasil... Na cidade mais rica do Brasil... A gente vê toneladas de comida sendo jogadas no lixo. E na cidade mais rica do Brasil... A gente tem um monte de gente passando fome. E eu quero deixar um adendo quando eu falo isso. Eu não estou falando dessa horda maldita de noias... Que tem aqui no centro de São Paulo. Eu estou falando de pai de família. Eu estou falando de mãe de família. Eu estou falando de filhos dessa família. Que em São Paulo... Terra de arranha-céus... Que a garoa molha a cara nessa torre de Babel. Certo? Nessa cidade nós temos pessoas passando fome. E nessa cidade nós vemos comida ser desperdiçada. É nessa cidade. E aí a gente pensa assim... E o resto do Brasil? Como que está o resto do Brasil? Eu sou contra... Eu sou contra, Paulo. Eu sou contra político. Tem a mamata toda que eles têm. Eu acho que boa parte dos problemas do nosso país vem daí. Porque assim... Vamos combinar. Não sei se o senhor já chegou a usar o hospital público. Eu já usei. Usei recentemente. Eu não sou da galera que quer que o SUS feche e seja tudo privado. Não. Porque eu sei... Eu já uso o hospital público em duas condições. Eu já tive a condição de não ter dinheiro para pagar um clínico geral. Que custa 30 reais no Amor Saúde. E eu já tive a condição de poder pagar um endocrinologista de 250. Então eu sei... Tá ligado? Eu conheço as duas fases da coisa. Eu sei o quanto o SUS é bom, por mais que ele tenha problemas. Qual é o político que usa SUS? Qual é o político que sai na rua hoje? Certo? Qual é o político que usa qualquer coisa pública? Qual é o político que pega ônibus? Qual é o político que usa metrô? Qual é o político que mora na sua própria casa, numa... Num bairro classe média? Isso não existe. Isso não existe no Brasil. Mesmo em cidade pequena, mesmo em cidade pequena, cidade pobre pequena, onde o vereador mora, onde o prefeito mora, é no... Tipo assim, é aquele feudo. Sabe aquele castelinho aonde moram só os... Só os picudos? Nesse país, Paulo, 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 eu sou um amante do cinema nacional, Paulo. De verdade. Eu queria tanto... Eu queria tanto que o cinema nacional produzisse em favor das pessoas. Eu recentemente falei de uma série na Netflix. Desculpa, Paulo, eu sou muito ruim de nome, então vai ter que procurar lá no Twitter, porque é no Twitter que eu jogo isso, que é pra não esquecer. Recentemente eu falei de uma série que tem na Amazon também, que é nacional, as duas excelentes. Aquelas séries que fazem a gente pensar assim, caraca, mano, se eu soubesse que a Leirone tava indo pra esse bagulho aí, eu ia ficar mó feliz, mano. Puta, muito bem feito, mano. Novo Cangaço é uma delas. Cangaço Novo? Ou é Novo Cangaço? Não, é Cangaço Novo. É, Novo Cangaço Novo. Ah, Lando, Cangaço Novo. Paulo, 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 tu assistiu Cangaço Novo? Meu Deus do céu, afemaria. Aquilo ali é um show. Mas não é o que a gente vê, Paulo. Tá ligado? Sabe o que pra mim seria o certo, Paulo? Sem maldade? Sem maldade mesmo. O certo pra mim era, por exemplo, o senhor, o senhor quer produzir uma peça de tiara. Pensa comigo, Paulo, o senhor quer produzir uma peça de tiara. O senhor precisa de 5 milhões pra produzir essa peça. Certo? 5 milhões. O senhor, o senhor, obviamente, é um ator consagrado. O senhor tá no panteão dos atores. É tipo assim, o senhor não é um ator que a gente tem dúvidas, se é bom. O senhor é o cara. Vai falar assim de ator, bom, Paulo Bete. Ah, mas o Paulo Bete abraça o Lula. Dane-se! É um puta ator. Tá ligado? Então, se eu chegasse no BNDES, com sua... com seu release, não, como é o nome, irmão? Proposta, não, como é que fala quando você vai chegar? Como se fosse um currículo. É proposta, né? É, com sua proposta. Com sua proposta, seu calhamaço de páginas, no BNDES, no BNDES, falasse assim, ó, oi, tudo bom? Eu sou Paulo Bete, eu tenho um plano aqui, eu ia fazer uma peça de teatro, peça muito boa, vou fazer aqui, é um ano de peça. Tô chutando cinco milhões, porque eu não faço ideia de quanto custa. Então, se eu me disse, dá pra fazer um ano. Todo final de semana no teatro, sei lá das quantas. Tá ligado? Tá aqui, ó. E aí o senhor pega cinco milhões emprestado. Emprestado. Sabe por quê? Porque assim, eu, eu, já fabriquei shape de skate, ensinei aqui de graça. Ensinei a fazer a prensa, ensinei a fazer a madeira, graças a mim, várias empresas abriram, eu não cobrei um real por isso. Eu só compartilhei o meu conhecimento. Quem vê de fora me chamaria até de comunista. Porque eu falei, não, eu vou compartilhar de graça. Parece que eu cago pro capitalismo. Mas não, eu só falei porque veio no meu coração. Imagina se eu tivesse que pedir um dinheiro pra fazer, pra produzir vídeos, pra ensinar isso. Seria errado, Paulo. Mas o senhor é diferente. O senhor lotaria um, um estádio, não, um teatro. Então o senhor pede cinco milhões, num financiamento normal, o senhor deveria, sei lá, sete, seis, sete, não, sete, oito, nove, dez, sei lá. Como o senhor é ator, como pra fomentar a cultura, o senhor pagaria só seis. Ó, pegou cinco milhões, vai pagar seis. Obviamente seu lucro vai ser maior do que isso. Certo? E só. Isso pra mim seria foda. Como qualquer outro ser humano que quer fazer um empreendimento e tal, vai lá e pega o dinheiro. Não é isso que tá acontecendo. Não é isso. O que que acontece hoje? Hoje o senhor vai lá, cinco milhões também. O senhor vai pra presidente Cleide, a primeira presidente piauiense da história do Brasil. Senhora presidente piauí, esse aqui é meu plano, preciso de cinco milhões. Aí ela faz aquela cartinha pra mim, faz uma cartinha pra mim, Cleide. Não, primeiro eu vou olhar seu projeto. É, olha meu projeto. Eu vou dar cinco milhões assim, sem... Ô, eu sou o Paulo Bete, eu não sou o Alessandro do canal do Negão, que ninguém conhece. Não sou um Zé Dascobico, eu sou o Paulo Bete. Paulo, eu sou do Piauí. E a gente não confia... No Piauí não é assim também. A gente não confia em qualquer pessoa. Certo. É, o projeto é bom. O projeto é bom. É Paulo Bete. Se você ler Paulo Bete, aqui você já... É só o que você precisa saber. Paulo Bete, que é o cara, não é o Alessandro. Muito bem. Não é o Zé Dascobico. Beleza. Show. Show, show, show. Agora eu... Ai, folha. Agora eu tenho cinco milhões? Não. O que eu tenho é uma carta onde eu posso chegar nas empresas e as empresas vão fazer uma parada chamada renúncia fiscal. Vamos supor que eu cheguei lá na empresa chique, chique, nervoso. Certo. E eu cheguei no dono da empresa chique, chique, nervoso e tal. O cara folhou assim e falou Porra, Paulo Bete, cara. Que outra pegada. Beleza. Vou picar... Vou... Vou assinar contigo, Paulão. Cinco pau aqui. Tá ligado? Ó, tô falando... Por que eu tô usando o exemplo do Paulo Bete? Porque eu tenho certeza que o Paulo Bete não faria gambiarra nesse meio de caminho. Porque ali é outra pegada. É autor consagrado. Certo? Então, beleza. Chique, chique, nervoso foi lá e falou Beleza. Renunciei cinco contos. A empresa chique, chique, nervoso tinha que pagar vinte milhões pra presidente Cleide Certo? De... De impostos. Ela tinha que pagar vinte milhões de impostos. Aí, a empresa chique, chique, nervoso falou assim Toma aqui, dona Cleide quinze milhões em impostos Sou pagador Aí você fala o quê? Tá faltando? Tá faltando mais aqui, né? Mais? Completo. Faltando do quê? Restante. É vinte? Mais. Opa, tá aqui, ó É porque eu assinei aqui e passei os cinco milhões pro seu Paulo que a senhora assinou. Beleza. Dona Cleide deu vinte milhões Dona Cleide presidente do Brasil deu cinco milhões pro Paulo? Não. Porque ela quem deu foi a empresa. Então nas palavras ali na letra a gente não pode falar a Cleide deu pra ele não, não é assim. Tá ligado? Por isso que é errado falar desse tipo. Beleza. A dona Cleide precisava pagar a reforma do hospital maternidade lá, sei lá Cruz de Santa Isidora sei lá o nome da pensa em qualquer coisa aí, tá ligado? Hospital, sei lá das quantas. Faltou cinco milhões como é que faz? Faltou. Mas a Cleide vai ter que pagar esses cinco milhões vai ter que o hospital não tem boa, ele precisa de reforma. Tá faltando cinco milhões o que a presidente Cleide faz? Aumenta o imposto. Porque é assim que funciona. Porque a presidente Cleide ela não produz nada. O que que ela faz? Ela pega o dinheiro dos contribuintes e o trabalho dela é dividir esse dinheiro. Se faltar dinheiro o certo seria os contribuintes dar comida de rabo na presidente Cleide. Mas não. O que que a presidente faz? Ela vai lá e aumenta os impostos. É por isso que eu acho errado. Porque nós não somos os Estados Unidos. Não somos os Estados Unidos. Nós somos o Brasil. Nós somos o Brasil onde o policial da rota toma um tiro na cara. Nós somos o país nós somos o país em que tá faltando onde a gente dá seis horas da tarde você faz estar no filme de The Walking Dead. Nós somos um país nós somos um país aonde eu não posso falar pra minha esposa eu não posso deixar minha esposa andar sozinha na 25 de março. 25 de março. porque ela pode ter tudo dela pode ser roubado e ela pode tomar um rodo e se machucar porque é assim que os caras roubam. Esse é o país que a gente vive. Nós somos um país aonde aqui olha eu vou falar de novo eu estou em São Paulo São Paulo eu estou em São Paulo se o céu ficar preto se o céu ficar preto ameaçar uma chuva e der o primeiro trovão acabou os semáforos não funcionam mais mas o radar sim esse rapaz acelera o passo pra fugir da chuva pra você ver o que acontece Seu Paulo Seu Paulo eu estou em frente o Rio Tamanduá TI na cidade mais rica do Brasil eu estou em frente o Rio Tamanduá TI e tem gente que vive neste Rio eu já filmei tem gente que vive o senhor tem noção o senhor tem noção de que essas pessoas vivem elas 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 compartilham elas compartilham o espaço pessoal delas com rato barata lesma sapo toda desgraça de verme que tem tem noção do que é isso como que é no nordeste como que é nos cafundó do judas desse país como que é onde moram os índios que tem que dividir espaço com garimpeiro com traficante olha isso garimpeiro ilegal traficante entendeu a galera do agro que não é aquela galera que vende pra gringo que essa é obrigada a ter tudo bonitinho no papel a gente sabe muito bem que tem uma galera que é aquela galera que caga pro 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 meio ambiente essa galera tão indo atrás dela não tão indo atrás da galera que tem que tá com tudo bonitinho papel tudo bonitinho tamo indo atrás dos madeireiro ilegal não tamo indo atrás de quem do plantador de soja é nesse país é nessa porra desse país tá ligado é nesse país vá na periferia Paulo Beto meu querido Paulo Beto olha de verdade gosto muito do senhor vá na periferia de São Paulo quantos projetos culturais estão sendo feitos lá quantos quantos projetos de esporte tamo falando de novo de São Paulo porque o termômetro que o povo tem que usar é o seguinte se em São Paulo tá uma bosta imagina Taboquinha imagina o Baitaba imagina no Ceará imagina em Minas porra mano aí é foda tá ligado esse assunto de lei eu nem queria mais falar porque tipo assim caralho nós não somos Estados Unidos nós nunca vamos ser nós nunca nunca o projeto que o sistema fez aqui no Brasil nunca vai deixar a gente ser Estados Unidos nunca aqui ser pobre é uma maldição esse é o nome senhor Paulo Beto é maldição eu fiz uma porra de um resenha de pai e filho com dois moleques que cresceram junto com meu filho e hoje eles querem montar uma loja neguinho eu tive que olhar pra esses dois moleques eu tive que olhar nos olhos desses dois moleques cada um tem a idade do meu filho 22, 23 anos eu tive que olhar nos olhos deles e dizer assim ser pobre no Brasil é uma maldição e o sistema faz você achar que é bonito onde a gente mora em Cidade Tiradentes a prefeitura de São Paulo está construindo uma quadra do lado do córrego Deus do céu do lado do córrego e o homem quer dinheiro pra lei do lado do córrego do lado Paulo Beto pelo amor de Deus do lado do córrego do lado do córrego do córrego quando eu mudei pra Cidade Tiradentes esse córrego tinha 3 metros 4 metros era tão estreito que a gente cortava uma árvore jogava no chão e dava pra passar por cima do cano tô mentindo Cleide tá ligado? a gente passava por cima do tronco da árvore hoje deve ter uns 40 metros e os caras construíram uma quadra do lado do córrego por quê? porque eles querem de verdade que o maldito pobre olhe pra aquilo e diga pobre não saia daí seu pobre maldito fique feliz com a nossa quadra do lado do córrego você vai jogar basquete com o seu filho e sentir o churume do córrego sinta o cheiro da merda que é onde você vive e aplauda essa merda que você vive e é nesse país que não é Estados Unidos esse mesmo pobre vai ter que trabalhar com sua porra pra ter que pagar uma porra de uma lei ruaneca eu tô errado porque quando a presidente Cleide tiver que asfaltar a rua tiver que pagar os funcionários públicos tiver que pagar os policiais tiver que pagar os enfermeiros tiver que pagar os médicos tiver que pagar os próprios políticos vai faltar 5 milhões e o que que a gente faz quando faltar os 5 milhões Cleide? porque o Estado não produz porque se o Estado tivesse uma fábrica ele diria assim ó gente vamos vender mais barato porque a gente precisa pra sanar esse buraco a gente vamos criar um plano de marketing pra nossa fábrica chamada Brasil mas não quem paga eu tive que olhar pros dois jovens eu tive que olhar caguei pro fato dessa pílula tá enorme eu tive que olhar pros dois jovens que estavam sentados comigo aqui dois jovens cheios de esperança e olhar pra cara deles e dizer assim vocês vão ter que trabalhar que nem os fila da puta porque esse país é assim se você não ganha mil conto o o o sistema ama você porque você vai ser um tremendo dependente dele se você ganha dois mil conto o sistema ama você porque ele ainda vai morder o seu dinheiro se você ganha três ele já te trata diferente cinco ele já te trata diferente dez dez mil reais o sistema já te trata diferente vinte trinta quarenta cem um milhão dois milhões se você é milionário então quem sustenta essa desgraça parece que a gente não saiu da escravidão porque quem sustenta essa merda é justamente a parte mais pobre olha lá o negão esquerdista do caralho agora o negão quer dizer que o certo é taxar os bilionários o certo é tirar a porra da carga de cima do pobre porque vamos pensar um pouco lembra na TV Cultura né vamos pensar um pouco o cara assina a carteira aí ele lê o olerite dele que o olerite sabe o que é o olerite no Brasil o olerite é o seguinte o sistema foi no banheiro cagou entupiu o vaso e aí ao invés dele pegar o ele pega o papel higiênico o sistema faz isso ele pega o papel higiênico desculpa vai ser um pouco escatológico agora o sistema limpa a bunda dele com o papel higiênico ele esfrega bem ele limpa ele olha e ele fala assim tem pouco aí ele vai na privada e raspa um pouco da privada depois ele pega a cara do pobre e esfrega o olerite na cara do pobre porque o olerite diz pra você quanto você deveria estar ganhando isso pra mim é o cúmulo do sadismo o olerite fala pra você ó o seu bruto é esse era isso aqui que você devia você tá trabalhando por isso mas nós vamos cortar isso 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 se fosse só isso Paulo se fosse só isso sussa de verdade agora vamos falar sério se fosse só isso sussa eu pagaria feliz eu pegaria esse papel higiênico esfregaria no meu corpo feliz mas não se o pobre falar assim cara a mulher do pobre olha pra ele e fala assim mo só comprar leite pras crianças aí o pobre fala assim beleza vou lá no Carrefour comprar um leite ótimo lugar pra você ir e arriscar 5 real leite 5 real 2 reais é de imposto aí o jeito do sistema fala assim pobre ainda não acabou pobre tem mais pobre aí o pobre quer um carro Cleide o pobre fala assim cara agora eu vou comprar um carro mano porra eu sou pobre porém honrado eu tenho que levar minha coroa minha patroa no shops aí o pobre compra um carro aí o pobre paga imposto em cima do carro ele é pobre ele paga imposto em cima do carro aí o pobre vai lá e fala assim quer saber quer saber hoje é o dia tô feliz com a minha esposa vou comprar flores pra ela aí tá lá olha a renda desse desgraçado Paulo é uma renda que só por Deus ele consegue pôr comida dentro de casa aí ele fala assim não mas minha esposa é guerreira trabalha pô trabalha pra caramba nós é rala pra caramba pô vou fazer uma presa pra ela vou comprar um vasinho de flor é 100 conto uma porra de um vasinho de flor que tem uma flor que vai morrer dois dias depois você vai ver os 100 reais morrer tá ligado porque provavelmente sua mulher não sabe cuidar mas ela vai ficar feliz de ganhar pô tá aqui meu amor 100 reais 30 conto é de imposto tem imposto tem imposto na flor tem imposto na terra tem imposto no adubo tem imposto no vaso tem imposto tem imposto em tudo aí você pensa assim caralho mano mas eu pago imposto negão pra ter as coisas de grátis tipo hospital eu tenho hospital de grátis eu tenho segurança pública de grátis eu tenho e esse pobre o sistema olha e fala pobre eu te amo passou de 10 mil reais passou de 8 mil reais aqui no Brasil Paulo o cara esquece CLT ele já quer meter uma uma meu nome contrato não é PJ ele já quer meter um PJ por quê? porque ele entendeu que o sistema trata bem quem se tocou daquilo ali porque ele não quer que o cara revoltar o certo era o cara se revoltar Paulo o certo era isso o certo era o cara se revoltar o certo era ele ter ódio ele ter sangue nos olhos tá ligado? ele ter que nem o livro do Ferrez o manual do ódio mas não porque quando ele pensa em se revoltar o sistema vai lá e lambe ele o sistema lambe ele e fala assim calma nego eu vou lamber suas feridas faz um PJ faz que nem os jornalistas mete um PJ faz que nem alguns atores mete um PJ faz que nem o Legão mete um PJ e aí quando você mete um PJ o sistema fala assim pra você ó vem cá que eu vou lamber sua ferida vem mas atrás eu vou te dar uma dedada é uma dedada ou uma lambida tu tu ficaria tão feliz se Paulo Bet me seguisse de verdade que eu acho ele foda acho mesmo acho ele foda pra caralho uau 30 minutos é um podcast não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo se inscreve no canal se você ainda não for inscrito tamo junto é nóis e aí eu vou te dar